Fala galera, beleza com vocês? Dica de hoje, como você criptografar o seu pendrive no macOS. Fala galera, show de bola, sou o Danny Torres. Algumas pessoas têm me contactado dizendo que tem dificuldade, está tendo dificuldade de criptografar o conteúdo do pendrive. Criptografia, para quem não sabe, é você criar uma senha de acesso no pendrive. Você pode guardar seus arquivos aqui dentro e para que você possa ter acesso a esses arquivos, você vai precisar colocar uma senha. Nas versões anteriores do Mac, você não tinha essa dificuldade, bastava você aqui na área de trabalho, clicar com o botão direito no pendrive. Esse untitled aqui é do pendrive. E aí você clicava com o botão direito e aí aparecia aqui a opção criptografar pendrive. Mas agora não está mais aparecendo. E aí, por que não aparece? Porque esse pendrive, ele não está formatado na partição macOS. Ele está no formato FAT32. É o formato que dá para você ler tanto no Mac quanto no Windows. E a opção agora, para que você possa criptografar os pendrives no macOS, você só vai poder ter acesso, infelizmente, somente no macOS. Então, como é que faz? Você vai abrir aqui o aplicativo utilitário de disco. Para quem não sabe, basta você clicar na lupa e escrever o utilitário de disco e aí vai aparecer esse aplicativo. É importante que aqui nessa parte esquerda, provavelmente vai estar aqui no computador de vocês, mostrar apenas volumes. É importante que você bote aqui a opção mostrar todos os dispositivos. Você vai localizar, aqui no meu caso tem um monte de HD aqui nesse computador, então deixa eu fechar aqui para não bugar a cabeça de vocês. O pendrive que eu pluguei foi esse aqui, Kingston Data Traveller, de 16 GB. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nessa opção aqui em cima, apagar. Aí vamos botar um nome aqui, 16 GB. Aí é importante que aqui esteja nesse formato aqui, macOS expandido e aqui esteja nessa opção aqui, G1 e D. Pronto, só isso. Vamos formatar ele. Outra coisa, não seleciona essa parte de baixo, dessa untitled, que é a partição. Tem que selecionar o pendrive inteiro. E vamos clicar aqui em apagar, ele vai formatar o pendrive. É importante que você verifique o que você tem lá dentro, faça backup do que você tiver dentro do pendrive, porque formatar é apagar tudo o que está dentro dele, hein? Formatando o pendrive, espera um pouquinho. Aí, beleza. Se aparecer essa setinha verde é porque o processo foi feito com sucesso. Dá um OK e agora acabou. Agora é só você vir aqui nele, aqui na área de trabalho, clicar com o botão direito e você vai vir aqui, ó. Criptografar 16 GB, que é ele. Vamos clicar no 16 GB e vamos senha da criptografia. Vamos botar aqui, ó. DN Torres. Não conta essa senha para ninguém não, hein? Confirme a senha. DN Torres. Dica de senha, o melhor youtuber. É, tá bom. Beleza, essa é a dica da senha. Vamos lá. Criptografar disco. Quanto maior o volume do disco, mais tempo ele leva para poder criptografar. Nesse caso aqui é um pendrivezinho de 16 GB e aí fica facinho de você criptografar. Então vamos pegar aqui algum arquivo e jogar aqui dentro para a gente ver se funcionou. No caso do disco criptografado, a transferência de arquivos fica mais lenta, tá? Normalmente aqui esse arquivo de 290 MB, né? Que 300 MB a cópia seria bem mais rápido. Mas com esse procedimento feito, ele acaba levando um pouco mais tempo que ele vai criptografando e vai gravando lá dentro do pendrive. Vou adiantar o vídeo aqui um pouquinho, para ficar demorado para vocês. Pô, que demora, viu? Beleza, copiou. Vamos abrir aqui, ele está aqui dentro do pendrive. Demorou bastante, demorou uns 3 minutos para jogar um arquivo de apenas 300 MB. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair o pendrive, IGT ele, vamos tirar o pendrive e vamos colocar ele novamente. Ele tem que aparecer aqui na área de trabalho, aí ele já vai pedir a senha, tá? Vou botar uma senha qualquer aqui, não vou botar a senha certa, vou botar aqui qualquer coisa. Beleza, desbloquear. E a senha não vai. E agora vamos botar a senha oficial. Qual é mesmo o melhor youtuber que tem aí na atualidade? Aí ele aparece agora na área de trabalho, você pode abrir e você tem acesso agora ao seu pendrive. Galera, espero que essa dica tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, verificar se o sininho está ativado para receber notificações de novos vídeos. E valeu galera, até a próxima. Tchau, tchau.